Boas gamers, daqui é o Marco em mais um vídeo do MF Gaming Hoje com o Hong Kong Massacre Vamos aqui para o Massacre, como o próprio nome do jogo indica Vamos ver como é que é o jogo Ok Isto foi uma semana de Indies Muitos Indies aqui no canal e todos relacionados com o Médio Oriente Vem de volta, eu estou esperando para você Estou bebendo, estou bebendo, estou bebendo Aqui você está, para o tempo, o tempo está chegando Se você tiver toda a informação que você gostou sobre o Two-Headed Dragon Eu acho que você deve começar a voltar para o Teahouse Eu desejo você boa sorte Ok, vamos voltar para o Teahouse Eu não sei porque é que o Borrado está aqui a aparecer Ok, eu acho que nós somos esta personagem aqui Este senhor aqui oriental Isto é um jogo de tiros Pelo que eu sei Viste de cima, eu nunca joguei o jogo Eu agora gosto de trazer os gameplays sem nunca ter experimentado mesmo nos jogos Porque assim vocês têm aquela noção do primeiro impacto Ok, eu acho que é 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 a casa do Chá Pistol Ok Ok Está aqui um gajo Uou Eu tive tempo de dizer mil folhas Ok Espera aí Deixa eu só retirar aqui a sensibilidade ao rato Isto é o que? Isto é o que? Uma arma? Nada fácil Digo já Já tive de ser a sensibilidade ao rato Mesmo para a bueda abaixo Nossa Vai lá vai Estou sem balas Aqui dos gajos que eu matei Alguém tem um pistol? Eu não tenho balas Eu não tenho balas nenhumas Ok Batei os gajos mas não tinha balas Ok Vamos lá outra vez Vamos lá vai Vai lá vai Ok Ok Agora está aqui Uba Ok Primeiro nível Está feito Aí Wendy I can fly Ok Ok Mas já está Hoje estou agora para o segundo nível Vou matar a mulher dele devolvamente Ele está-se a vingar Ok Ok Start level Vamos embora Acho estranho Pá o gajo Ok Eu acho estranho É o gajo Eu acho estranho é o gajo Eu acho estranho é o gajo O gajo E aí, galera, gente. Ah, boa sorte com isso. Digo-vos uma coisa O jogo não é Nadinha fácil Ok, vamos mais devagar Vamos ver Para quem está a disparar Tá, vai, dá O gajo está a pé da porta Eu disparo para a porta E mesmo assim não o mata Eu não consigo perceber Eu não consigo perceber Me é cogasmada Eu não consigo perceber 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 Tchol Ah, como é que eu não lhe acertei É o rato em cima dele Eu não consigo perceber Agora estava acorrendo bem demais Ok Agora é como foi minha Agora é muito bom 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 Aqui está o Massacre em Hong Kong Aqui para vocês no MF Gaming Espero que tenham curtido aqui este gameplay Deixem aquele like bem maroto Para apoiar aqui o canal Deixem também nos comentários o que acharam deste massacre E já sabem se não estiverem subscritos aqui no canal Subscrevam o canal Ativem as notificações Para não perder pitada Até breve E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí